Nossa, que bonito seu caderno de pelúcia! Nossa, que bonito seu caderno de pelúcia! Virou disputa! Não! É meu! Oh, oh, oh! We don't believe we fall back on our feet From the first adapt we take Oi, cara de boi! Que dia lindo, que dia feliz! As aulas voltaram! É! Duas férias, eu sei que é legal, né? Mas voltar para as aulas é legal também, não é? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Vou insistir! Eu sei como deixar a sua volta às aulas mais legal ainda! É só você fazer tudo o que eu vou mostrar aqui hoje E você vai voltar com seus materiais lindos, incríveis, maravilhosos! Vai dar gosto de estudar, você vai tirar só nada a 10! É! Assim eu espero, né? Deixa a gente aqui orgulhosa! Se você gosta desse tipo de vídeo, se você quer outras ideias de material escolar Você já sabe o que fazer, né? O que você vai fazer? Vai dar muito joinha aqui embaixo do vídeo! Vai se inscrever aqui no canal! Ativa o sininho aqui embaixo! Me segue nas redes sociais, que você está bem grudadinha! Me chama para tomar um chá, um café na sua casa! Essas coisas assim, básico! Vamos nessa! Tá vendo essa caneta aí totalmente simples e sem graça? Então, dá tchau pra ela! Tchau, caneta! Eu peguei a tampa dela também e cortei a pontinha! Vocês já vão entender porquê! Primeiro eu peguei uma massa de biscuit verde! Sim, gente! A massa de biscuit é o meu novo amor na vida! Porque eu sempre achei que era caro, mas eu paguei acho que R$2,50 nesse pacotinho e está durando a vida toda! Então, biscuit é vida! Eu fiz uma bolinha, né? Com uma quantidade que eu achei necessária! Então, foi mais ou menos uma bolinha de bulica! Talvez um pouco mais! E depois eu estiquei ela como um macarrão grosso, assim, na altura que eu quero que fique na minha caneta! E encaixei a caneta dentro e depois fui girando a caneta pra ficar tudo bem redondinho em volta! Quando ela encaixou bem, eu passei palito de churrasco pra fazer todas essas marquinhas aí! E depois eu peguei outras duas bolinhas menores e vou encaixar na lateral da caneta! Desse jeito assim! Se você achar que é necessário, você pode passar um pouquinho de super boulder ali que vai grudar tranquilo! E fiz as marcaçõesinhas com a caneta também! Depois eu fiz a mesma coisa com outra bolinha em outro lado, um pouquinho mais pra baixo pra dar um ar mais natural de cacto! Depois disso eu revisei ali embaixo pra ver se eu ia conseguir encaixar a tampa na minha caneta! Porque senão ela vai secar e não adianta nada você ter uma caneta bonita que não funciona, né? Peguei uma outra massa de biscuit marrom dessa vez e cobri toda a minha tampinha da caneta! E deixei ela bem redondinha! Como se fosse um cestinho! Porque eu quero que seja o cestinho do meu cacto! Tipo o vaso do meu cacto! Ó, estiquei ali o macarrãozinho, coloquei na parte de cima do meu cestinho, fiz as marcaçõezinhas de quadriculado, encaixei e também coloquei uma parte de baixo ali na esperança de parar em peça, que isso não rolou, pra ser sincera com vocês! Esperei estecar e se você quiser você pode até passar um verniz depois, assim ele vai ficar bem brilhosinho, vai tirar muito das imperfeições que podem ter ficado na hora de modelar! E está pronto! Você tem uma caneta cacto! Agora eu vou pegar um calhorninho e vou fazer ele ter outra cara! Eu peguei esse tecido de pelúcia ali, ó, que eu também descobri a loja dos tecidos de pelúcia, estou tipo muito apaixonada, muito mesmo! E encapei o meu caderno com esse tecido de pelúcia! Na parte de dentro também, pra dar um acabamento, eu coloquei um feltro branco e o feltro que eu coloquei dentro, eu deixei um pouquinho maior do que o tamanho da capa! A mesma coisa eu fiz com a parte peluciada! Então eu grudei um na parte de dentro, outro na parte de fora e aí eu grudei um no outro bem rente ao caderno! Assim na hora de cortar com a tesoura, eu cortei em volta do caderno certinho e eles ficaram todos grudadinhos e deu um acabamento bem legal! Com tudo isso pronto, vamos deixar o nosso caderno com uma cara que eu quero que fique, que é um panda! Peguei feltro preto e fui fazendo os desenhos! Primeiro eu cortei dois feijõezinhos, vamos imaginar feijõezinhos meio grandes, e também peguei um formato de um focinho! Peguei duas orelhinhas redondinhas, duas bolinhas brancas pra ficar bem kawaii e duas bochechinhas rosas! Oh! E com cola quente eu fui colando com bastante calma, bem devagar, bem calculado como eu ia fazer todas as partes do meu panda, até ver ele se transformar num panda de verdade! E pra dar o acabamento naquela parte que sobrou do caderno das molas, eu pintei tudo de branco, já que as minhas molas já eram brancas mesmo, então mal deu pra ver a tinta que ficou nas molas! E foi assim que ficou o meu caderno de panda, e aí? Gostaram? Ficou tão bonito o seu caderno de pelúcia! E como vocês sabem que aqui nada se perde, tudo se transforma, né? Eu peguei esse teclado de computador que já estava todo estragado e eu pensei, ai meu Deus, o que eu vou fazer com ele? Cara, eu vou fazer decoração, né? Com a ajuda de uma chave de fenda, eu tirei todos os botõezinhos, os... É botõezinhos que fala? É botõezinhos! Todos, todos, todos! E aí eu peguei um potinho quadradinho, você pode pegar o pote que você quiser, eu acho que deve funcionar até com redondo, mas aí você tem que testar e me contar! E com cola quente eu fui colocando todos os botões, um do ladinho do outro, simples assim, só isso! E na parte de 5 eu coloquei, sabe os botõezinhos mais pequenininhos? F5, F6, F7, F8... E pronto! Foi assim que ficou o meu porta-canetas! E, gente, eu tô bonitinho, eu não sei tanto! Eu não sei se você vai usar isso aqui exatamente na escola, mas de qualquer maneira é muito legal você ter e as suas amigas vão ficar tipo... Ai, que lindo! Eu peguei dois pedaços de papelão e cortei do tamanho redondo. Lembrando que o tamanho, você que escolhe, se você quer um pouco maior ou um pouco menor, eu usei uma tampa de uma marmita pra tirar a medida do meu. E ficou duas bolinhas de papelão desse jeito aí. Depois disso eu peguei um tecido de pelúcia, igual o que eu usei pra fazer o caderno, só que amarelo dessa vez. E encapei também esses pedaços de papelão. Pra encapar ele certinho, eu coloquei o meu molde de papelão e fiz um risco maior que o molde, também fiz um risco do tamanho do molde exato. Ele ficou duas bolinhas desse jeito assim. Você vai cortar com a tesoura ali redonda do tamanho do círculo maior. E depois você vai tirar fendinhas assim, ó. Então você vai fazer zig-zag, zig-zag, mas você sabe que você não pode passar o círculo menor. Entendeu? Vai ficar tipo um sol. Depois disso, você vai passar cola quente dentro do círculo menor, certinho, e vai encaixar o pedaço de papelão ali dentro. E aí, cada um desses pedacinhos que ficaram pra fora, você vai passar cola quente e vai virar pra dentro. Então ele não vai ficar com excesso sobrando, ele vai ficar redondinho bem certinho. Faça isso nos dois pedaços de papelão. Na verdade, tudo que eu for fazer daqui pra frente, você vai fazer nos dois pedaços do papelão, ok? Peguei uma tira ali de tecido. Esse é um tecido meio, meio, sei lá que tecido que é esse, mas você pode usar o que você quiser. E fiz uma marcação de 3,5 cm, porque eu quero que tenha 7 cm de espessura a minha bolsa. Fui ali com a régua, fazendo pontinho, 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 porque depois eu sei que tudo tem 3,5 cm. Depois é só você ligar os pontinhos e tirar o excesso. E fiz a mesma coisa que eu fiz no tecido de pelúcia. Eu fui fazendo zig-zag, zig-zag, deixando várias fendazinhas. E aí, com cola quente, eu fui grudando tudo, desse jeito que vocês estão vendo aí, ó. Em cima da parte que liga o papelão. No final, eu liguei um ao outro. E aí, eu fui passando cola quente certinho na roda que sobrou, apertando pro lado. Eu também peguei um círculo de EVA. Eu peguei com o lado brilhosinho, que eu acho que vai ser mais difícil de sujar depois. Cortei um círculo ali e grudei pra baixo. Já temos a parte de dentro da nossa bolsa. E caso você queira colocar algum bolso ou alguma coisa assim, essa é a hora. Peguei um zíper grande, da mesma cor da minha bolsa, que é amarela no caso. E eu fui com cola quente, com bastante cuidado pra cola quente não invadir a parte do zíper. Passando ali, ó, na parte da bolsa. Tome cuidado na hora de colar, pra deixar tudo bem retinho. Essa é uma das partes mais importantes pra que a sua bolsa funcione de verdade. Quando terminar, eu abro o zíper e também faço a mesma coisa na outra parte da bolsa que a gente tinha feito. Então, eu grudo a parte de cima e grudo a parte de baixo. Calma que a sua bolsa está quase pronta agora, hein? Na parte de baixo, onde não foi colocado o zíper, eu peguei uma tira de EVA da grossura da minha bolsa. E grudei ele. Assim eu fecho, tem a parte do fundo que não vai abrir. E dou um acabamento no zíper, da parte que tem que funcionar, até a parte que não tem que funcionar. E nós já temos, sei lá, uma clutch, que não tem alça ainda. Vamos colocar alça nela. Peguei duas tiras de tecido com cola quente, bem quente. Eu grudei elas na parte que eu quero que fiquem as minhas alças. Depois que eu grudei bem essas duas tiras, eu prendi a minha alça. Que eu comprei em loja de bijuterias. Foi bem baratinho. Uh, crossfit! Pra decoração, eu cortei dois corações vermelhos e uma boquinha marrom. Colei e você tem uma bolsa de emoji totalmente exclusiva, totalmente sua. E aí, gostou? Se você fizer qualquer um desses itens, poste no Instagram e me marca, pra eu ver. Ah, me segue lá também. Um beijo, tchau! Um beijo, tchau! Um beijo, tchau! E aí, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri